Será que eu e você estamos usando a armadura certa? É né, quem sabe. Vamos lá ver? Oi povo santo, bom dia gente. E aí, tudo bem pessoal? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Pra você que não me conhece, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Saron Artesanato Exicia. Olha gente, eu quero falar um pouco aqui sobre o que estamos vivendo pessoal, nos últimos dias, tudo que vem acontecendo no mundo, no Brasil. Cada dia mais o cerco está se fechando e eu quero deixar aqui uma meditação pra você. Não pule o vídeo não, eu te peço não pule não, porque às vezes você vai pular o vídeo e vai perder uma grande oportunidade de trazer coisas boas para a sua vida, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo olhando tanta fofoca, tanta coisa, mas pare um pouco pra meditar no que vai ser dito aqui. E não é só aqui, tem muitos canais aí legais que estão trazendo pra você coisas boas nesses últimos tempos, que é o que nós precisamos. Mas aqui você sempre vai ouvir a verdade doa a quem doer. Eu quero deixar aqui pra você uns versículos aqui na Bíblia, onde está aqui em Efésios 6,10, que diz assim, No demais, irmãos meus, fortalece-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar pra vocês aqui o que está acontecendo nos últimos dias. Muitas vezes a gente lê tanta coisa, a gente assiste tanta televisão, a gente vê tantas notícias, ou boas, ou ruins. E o que o apóstolo Paulo escrevendo ali a carta aos Efésios, ali na igreja de Éfeso, que é que Paulo quis dizer aqui, né? Da armadura de Deus. Eu não vou entrar sobre como foi que ele escreveu a carta para os Efésios, o propósito, senão o vídeo fica muito longo, e aí só fazendo um estudo mais aprofundado. Mas aí eu trazendo para os dias de hoje, Paulo diz assim, No demais, irmãos, fortalece-vos no Senhor e na força do seu poder. É o que nós temos que fazer hoje em dia. Olha só, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas estão dizendo assim, Ah, porque isso tudo que está acontecendo aí é do diabo. Vocês estão vendo aí, gente, o que está acontecendo aí? A nuvem de gafanhoto. Muitas pessoas estão colocando isso como livro de apocalipse. E aí muitos estão interpretando Apocalipse 9, que fala da nuvem de gafanhoto. Mas, gente, nós temos que saber interpretar as escrituras. Ali está falando de outro caso. Ali não está como quem está destruindo ervas. Ali foi dado ordem para outra coisa. Então, muitas pessoas estão fazendo os vídeos, pegando e dizendo, Ah, porque é um dos sinais sim. É sinal da volta do filho do homem? É sim. Do fim dos tempos? É sim. Só que nós não podemos pegar versículos isolados e trazer pânico para as pessoas. Entendeu? Isso aí a gente está vendo que já está acontecendo em outros países. Os gafanhoto estão acabando com tudo. Por quê? Porque a situação econômica, o que é que traz dinheiro para a nação, para o Brasil, para o país? São o quê? São as plantações, são as comidas. Se o gafanhoto... Gente, o gafanhoto está destruindo em poucas horas o que milhões de pessoas iam comer em vários tempos. Então, assim, temos que ter cuidado para não estar trazendo heresia para o povo nem nada. Então, não vou entrar nesse assunto aqui de gafanhoto. Aí, muitas pessoas dizem que isso que está acontecendo foi o diabo que enviou, porque foi isso, porque, gente, Deus, eu vou dizer para vocês. Que somos nós para entender os designos de Deus? Aí, muitas pessoas, como muitos vídeos que eu fiz aí, aí colocam, Ah, por quê? Que Deus é esse que deixa uma criança perecer? Que Deus é esse que isso e aquilo? Olha, vocês já leram a história de Sodoma e Gomorra? O que foi que aconteceram? Você viu o que queriam fazer com os anjos lá? É porque o povo precisa entender, gente. Precisamos comer Bíblia. Só que Deus ali exterminou tudo, gente. E o povo sabia que ia acontecer a tragédia, que ia acontecer aquilo tudo, gente. E ainda queriam orgia, e ainda queriam pegar os anjos para fazer o que não deve. Então, é isso que nós temos visto hoje, pessoal. A humanidade como está. O pecado está cheirando mal as narinas de Deus. Não é hora de festa. Não é hora de farra. Eu estou aqui, eu lio a televisão, fico vendo lá em Salvador, fico vendo nos outros lugares. Até botaram, não sei o que lá, que eu não vou falar o nome dessa doença. festa e três. E o povo, gente, na orgia, na farra. Deus está irado com a nação, com a terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é hora de picuninha. Não é hora de... É hora de cada um se conscientizar. Não é hora de festa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui para muitos crentes que ficam trazendo palavras, achando que Deus só está mandando o corpo. Deus está chamando a atenção de todos. Você já viu o hino que diz assim Deus chama todos os povos de todas as nações todos os homens todas as mulheres e todos os jovens ao arrependimento ao plano da salvação venham todos porque não há acepção ainda diz assim o Senhor, o Criador quer que todos tenham vida Vocês já ouviram isso? Então, Deus, Ele está irado, gente. Deus não está feliz com tudo o que está acontecendo, não. E Deus, Ele está chamando a atenção. E muitos ficam achando porque não se gloriando muitos crentes sim porque Jesus vai arrebatar a igreja e a grande tribulação quem ficar aqui olha, deixa eu dizer uma coisa a igreja vai passar por um momento estreito aqui na terra sim vai passar sim não fique eu e você achando que ninguém vai subir e quem vai ficar olha, Deus vai apertar sim porque nos últimos dias estão todo mundo desesperado aí estão esperando acabar isso que está acontecendo para fazer festa dentro de igreja já estão planejando as festas já estão planejando o que é que vai fazer na congregação com isso, com cá que não é hora de pensar isso, não é hora de se pregar o Evangelho a palavra de Deus porque é isso que tem que se fazer que Jesus mandou levar as boas novas e nós temos que fazer isso aqui nos revertir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firme contra as tutras ciladas do diabo porque é isso que ele está fazendo armando esse ladro aí porque o povo de procurar se apegar com Deus está procurando orgia está procurando festa está procurando isso e aquilo toda hora eu recebo aqui no WhatsApp uma foto de uma pessoa lá do bairro que eu morei minha irmã manda meus parentes mandam olha Cate você está vendo aqui morreu disse isso assim assim isso que a gente está passando aí e o povo está querendo ver mais o que gente está dizendo fique em casa se resguarde só saia mesmo se for preciso você trabalhar mas não querem botar Deus à prova não é porque eu estou indo para a igreja eu estou fazendo a obra de Deus eu estou fazendo isso eu estou fazendo aquilo e botando as pessoas eu estou isenta do que está acontecendo claro que eu não estou isenta eu não estou isenta não porque meu marido está lá fora trabalhando eu não estou isenta mas o que eu puder fazer para me resguardar eu me resguardo eu não estou em pânico não estou com medo não mas eu vivo aqui olha eu vivo aqui 24 horas é pedindo graça a Deus e as pessoas brincando com as coisas brincando achando que é porque está indo para a igreja é crente achando que é porque está fazendo isso é crente eu quero ver pregar é aqui entendeu eu quero ver bota a cara porque que não bota eu quero ver viver porque nós temos sim nós temos sim como levar a palavra de Deus eu estou aqui quatro paredes eu sou mulata como eu estou precisando tomar um só o único só que eu tomei aqui fora mas nada disso me impede de levar a palavra do meu Deus não porque eu estou aqui quantas pessoas tem dito a mim Kátia Deus está mudando minha vida através do que você fala das suas palavras para a honra e glória do Senhor agora eu só sou crente se eu estiver dentro da igreja eu só sou crente se eu estiver tomando ceia eu só sou crente eu só sou serva de Deus eu só tenho comunhão com Deus se eu estiver lá dentro da gaiola não porque vai existir época que você não vai nem poder entrar no templo vai existir época porque não vai poder vai existir época que você não vai poder pegar a bíblia vai existir época que você não vai poder entrar no templo e aí agora que você tem que mostrar porque Deus já sabe mas é agora que tem que mostrar verdadeiramente se você é servo ou se não é porque ser crente para estar toda hora na igreja pregando cantando pregando para crente pregando para crente porque para botar uma caixa na rua um microfone para falar do amor de Deus porque eu digo a você eu não tenho carro não mas se eu tivesse eu ia fazer isso se eu tivesse eu ia fazer eu ia pegar um microfone botar uma caixa amplificada atrás e sair por aí pregando o evangelho as boas novas de Cristo porque muitas pessoas estão dentro de casa sem ouvir entendeu gente e é isso que Paulo mandou fazer aqui porque não temos que lutar contra a carne nem sangue mas sim contra principados potestades contra o príncipe das trevas deste século principado potestades poder das trevas principado um território um lugar dirigido por um príncipe ou uma princesa do mal que está praticando as coisas do mal é isso que a gente tem que ficar firme porque tem pessoas que eu digo a você tem pessoas que não tem estrutura se ficar dois meses dentro de casa sem ir para a igreja deixa de ser crente que tipo de crente é esse que tipo de cristão é esse se a bíblia disse pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é isso que a palavra diz quer dizer que se eu ficar dois meses dentro de casa eu vou fazer tudo quanto é coisa errada porque eu não estou indo para a igreja que tipo de servo sou eu lutar não posso ficar sem ir para a igreja senão eu caio o que é isso você está firmado em quatro paredes ou está firmado na rocha que é Cristo eu sempre gostei de congregar mas se eu não for isso não vai me fazer isso não vai me esentar de ser uma serva de Deus isso não vai me esentar de viver a palavra dentro de casa de viver o meu dia a dia de ser como eu sou de comprar e saber que eu tenho que pagar de saber que eu tenho que agir certo diante do meu próximo de prestar o verdadeiro culto a Deus que é o culto do entendimento é o culto racional vocês estão me entendendo que diz assim gente no 13 portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus e havendo feito tudo ficai firmes entendeu gente e havendo feito tudo o que tudo o que é que ele está dizendo após uma batalha após tudo que está acontecendo que a gente está orando está perseverando está buscando depois de ter feito isso tudo a gente fica firme não desfalecer porque vem uma próxima batalha aí né como muitas pessoas estão achando que eu estou dentro de casa que eu estou temerosa que eu estou com medo eu não estou com medo não eu estou valente eu sou valente porque eu sei que quem me chamou porque muitas pessoas estão achando que eu estou aqui mas rege que eu estou com medo eu não tenho medo de nada porque se eu tenho uma coisa é ousadia que Deus me deu eu não estou com medo não eu estou lutando porque eu sei a luta por quê porque eu não estou indo para a igreja estão achando que eu não estou lutando eu estou lutando sim estou lutando aqui com minhas forças orando buscando a Deus pedindo a Deus pelo meu próximo pedindo a Deus pelos enfermeiros pelos médicos pelos trabalhadores pelos policiais pelos traficantes pelos drogados por todos esses pelos abrigos dos idosos tem muitos lá jogado e eu não estou lutando e como Paulo disse após ter feito tudo ficai firmes firmes porque vem outra batalha aí e muitas pessoas não estão suportando não estão aguentando é isso que Paulo falou não é hora de estar procurando planejando no caderninho com a caneta o que é que vai fazer quando acabar isso a festa na igreja chamar fulano para pregar chamar ciclano vou convidar fulano não Deus está chamando atenção não é só do mundo não Deus está chamando atenção da igreja para que a gente abra a mão do nosso eu do nosso egoísmo para ajudar quem precisa para que se eu der alguma coisa meu irmão eu não precise ficar alegando não precise ficar dizendo que eu fiz que eu aconteci não porque Deus ele é pai ele vê tudo que a gente faz e a Bíblia diz isso Jesus falou vá para o teu quarto ora em oculto que teu pai te ouve entendeu mas é isso que nós precisamos fazer se apegar com Deus eu vi um vídeo de um médico no hospital como todo mundo viu aí ele se prostando não ia se entregar que nós não temos que se entregar diante dessa situação que está acontecendo não gente porque nós servimos Deus que tudo pode você está desempregado está passando situação difícil mas Deus ele é poderoso para abrir as portas mas ele quer que a gente se apegue com ele e as pessoas brigando por causa de tanta coisa com picuinha com isso com aquilo gente não é isso que Deus quer não levante sua cabeça se erga de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece mas também vá para o contexto seja igual a Paulo aprenda a passar necessidade aprenda a passar escassez aprenda a padecer aprenda a sofrer mas aprenda também a ter vitória e ter abundância porque muitos abrem a boca posso todas as coisas naquele que me fortalece mas se você for para o contexto você cai porque Paulo passava por isso tudo ele sabia ele estava apto a padecer necessidade fome e tudo e nós não suportamos nada qualquer luta então eu quero dizer para você meu amado se você estiver em casa não fique ninguém dizendo a você que você está com medo da doença que você está com medo disso e daquilo não busque a Deus porque o valente é esse é ter coragem de lutar é de dizer eu tenho um Deus que tudo pode entendeu é isso que Deus quer ver de você Deus conta com os valentes Deus gosta da pessoa valente guerreira que não desiste dos seus sonhos tentou uma vez não deu certo tenta de novo caiu se ralou levante sacode a poeira da volta por cima tente outra vez você vai vencer em nome de Jesus glória a Deus e aqui no 15 diz assim gente eu não vou ler todos os versículos não depois você lê e calçando os pés e calçando os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno o escudo da fé o que é dados inflamados você sabe o que é dados aquele negócio que bota na flecha olha que lança entendeu quantas vezes satanás lança os dados deles inflamados eu estou aqui né tenho como eu falei em vários vídeos aí problema de ansiedade só que quando eu percebo que ela vem me atacar eu corro eu oro eu digo Senhor eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade porque a Tua palavra diz que é o Senhor que cuida de mim eu não me entrego eu não me entrego eu sei que um dia quando eu morrer eu morro lutando mas eu não me entrego eu só me entrego pra Deus eu não vendo minha alma pra diabo pra político pra nada eu só me entrego pra Deus sabe porque eu não quero que o diabo me aponte pra dizer você né não é dizer se manifestar que esses manifestazinhos que diz que é diabo se manifestando não bulindo com o psicológico dos outros é na própria sua consciência de você fazer uma coisa e o diabo fica ali lhe acusando metendo você fez isso você fez isso é isso que ele gosta de fazer e nós ficamos o que sendo atingidos pelos dados inflamados aí a pessoa diz assim ah quantas vezes gente eu já fui fazer visita em casa quantas vezes eu fui em algum lugar e recebi aquela carga mesmo aí a pessoa diz ah mas porque tem Deus e porque tá sentindo isso você não é atingido mas você se abala assim é como se você é puro então não precisa de escudo entendeu gente então não precisa de escudo você tá ali com seu escudo que eu não tô dizendo que é a Bíblia a Bíblia tem que tá aqui ó aqui ó a palavra guardada então o escudo espiritual ali você tá ali você tá vendo ali a guerra a luta mas você tá blindado ali com o poder de Deus e quando bate aqui ainda que você ó cambalei mas não vai lhe atingir os dados do diabo então amados é essa palavra que eu deixo pra você neste dia que se chama hoje levante né lute ore busque persevere não desista porque Deus ele conta com pessoas como você Deus não precisa de nós mas Deus quer ver os valentes muitos julgam não tô falando aqui eu não gosto de política não tenho coisa da política mas eu admiro entendeu muitas vezes muitos falam do presidente que é isso que é aquilo mas é um homem valente quantas coisas já veio pra derrubar esse presidente e ele tá ali firme na rocha de pé entendeu tá ali firme aí fazem o que querem né o povo fazia o que quer carnaval com o Cristo com o diabo com o crucifixo colocando ali né simbolizando ali Jesus porque meu Jesus não era aquele mas o povo fica irado gente o povo fica irado com tanta coisa aí quando vê o presidente dando um palavrão ai que escândalo ai quer morrer hipócritas são um bando de hipócritas então enquanto o meu ódio pelo presidente eu não tô aqui defendendo ninguém mas eu tô dizendo enquanto o meu ódio o meu rancor pelo presidente for maior do que a vontade de mudar essa nação de combater a corrupção o problema não tá em Brasília o problema tá em mim tchau gente fiquem com Deus fiquem na paz 하나도 ES Fui